Fala galera, mais um Culto Jovem começando. Feliz sábado pra todos vocês, é muito bom estar na companhia de vocês. E, meu, se você ainda não seguiu, não compartilhou com seus amigos e não curtiu, se liga lá na página do nosso Instagram, que é seliga.bro no Instagram. Segue lá que tem coisa boa, você vai acompanhar todas as novidades sobre o Culto Jovem, como tá indo os jovens da nossa igreja durante essa quarentena. Vai lá! E agora, pra começar, vamos ter uma mensagem do Matheus Cis. Roda aí! Nós entregamos a Deus a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo e a nossa voz. Te convido nessa hora a você cantar comigo, tudo por Ele, tudo por Ele é o que nós vamos fazer neste momento. Então, aumente o volume da tua voz e cante comigo. Adore a Deus. E uma voz com sons e glória ecoa em toda a criação. E uma voz com sons e glória ecoa em nós. É tudo por Ele, tudo por Ele, tudo por Ele. E uma voz com sons e glória e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos. Em um só corpo rendidos. Em um só corpo rendidos a missão. E uma voz com sons e glória irá romper a escuridão. E uma voz com sons e glória e para sempre é tudo por Ele. Tudo por Ele. Tudo por Ele. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele. Diante. Diante dEle. Diante dEle. Nos rendemos. É tudo por Ele. Tudo por Ele. A Ele. A Ele é a glória e para sempre. É tudo por Ele. É tudo por Ele. A Ele. A Ele. A Ele é a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele. Amém. Glória a Deus. Convido agora neste momento aqui para este culto online o Ale, meu irmão. Então agora a Ale é com você. Deus te abençoe. Que Deus seja louvado. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. O Rei da glória. Que Deus seja louvado. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver a Tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver a Tua face. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Acolhido esse nome é, acolhido esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Acolhido esse nome é, maior que tudo Ele é. Acolhido esse nome é, nome de Jesus. Acolhido esse nome é, nome de Jesus. E aí moçada, como é que vocês estão, tudo bem? Porquinho do sol de sábado, coisa boa, né? Legal que vocês estão aí acompanhando, seja ao vivo, seja depois no nosso canal do YouTube. E eu tô aqui hoje pra fazer aquele momento de oração gostoso que a gente tem todos os sábados aí, né? É muito legal a gente poder orar juntos, mas como é um momento de oração, você também vai ter oportunidade de aí na sua casa, fechar seus olhos, se ajoelhar onde você estiver e também orar a Deus. Qual que é o motivo pelo qual eu quero propor hoje esse momento de oração? A gente tá vivendo uma fase aí, bem complicada, né? Quarentena, isolamento. Pô, a gente tá cansado já até de ouvir isso, né? Essa semana eu falei com algumas pessoas que estão a ponto de surtar mesmo, porque não aguentam mais ficar em casa, não aguentam mais não trabalhar e não estão encontrando alternativas, né? Pra superar tudo isso que tem acontecido. E você? Como é que você tá? Qual pessoa você é? Qual personagem você é nessa quarentena, nesse momento em que vivemos? Você é o desesperado? Você é o cara das fake news? Você é o cristão bondoso e amável? Você tem vários perfis aí, né? Que a gente pode se enquadrar. E eu vou te falar, meu, independente de qual seja, de qual pessoa você seja, existe uma alternativa muito boa pra gente poder seguir, que o próprio Deus nos mostra na Bíblia. Você já leu lá em Efésios? Lá no capítulo 2, tá? Abre sua Bíblia aí e vem comigo. Quando o apóstolo Paulo escreve assim, ó. Efésios capítulo 2, verso 4. E esse capítulo segue ali com várias palavras de Paulo nos dizendo Como em Cristo somos renovados e ressuscitados. Porque estamos vivendo num mundo caótico, mundo de pecado totalmente retrógrado, totalmente destruído. E essa é a figura que nós temos claramente hoje por conta de tantas coisas que aconteceram nesses últimos tempos. E essa pandemia é um reflexo de tudo isso. Por isso, meus amigos, qual é o conselho de Deus pra nós nessa hora? Que sejamos amorosos, que saibamos, principalmente, controlar as nossas emoções, tá? Teve uma pesquisa feita com empresas na China que apontou que 56% dos empresários identificou problemas emocionais nos seus funcionários. Cara, então não sejamos essas pessoas, lógico, o problema pode surgir, mas que se entregam a ele. Então que sejamos essas pessoas aqui, ó, que Paulo escreveu, que estão renovadas em Cristo pelo sangue de Jesus. Que possamos levar esse amor às pessoas que precisam nesse momento. Principalmente em meio ao caos, que sejamos a luz, que sejamos a serenidade, que sejamos equilibrados, sabe? Que sejamos as pessoas que levem a paz, tá bom? Chega de fake news, chega de, cara, chega de espalhar a bagunça, chega de caos na nossa vida, tá? Esses dias já estão bastante turbulentos. Então nós, como cristãos, que possamos desempenhar esse papel de sermos fiéis a Deus pra que ele renove o nosso coração com Cristo. E assim nós possamos ser a luz na vida das pessoas que tanto estão sofrendo por aí com esses problemas, tá bom? Vamos orar por isso? Vamos orar pra que Deus renove o nosso coração? Pra que assim, como o apóstolo Paulo escreveu, que Cristo nasce aqui e a gente possa ressuscitar como paz e luz nessa terra? Olha aí, eu vou orar daqui, vou dar um momentinho pra vocês também refletirem. Se precisar, pausem o vídeo. Se também estão vendo ao vivo, fica aí um tempinho, porque a gente vai orar juntos. E depois você vai ter um momento pra orar também, beleza? Então vamos lá, feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, a gente é muito grato, muito mesmo, porque tu não abandona teus filhos e a todo momento estás ressuscitando o nosso coração das maldades desse mundo para as tuas verdades. A gente sabe, Pai, que o único caminho, verdade e vida é você. Então que a gente possa, por meio do conhecimento da tua palavra, levar tudo isso àqueles que estão próximos a nós nesse momento tão difícil que passa o ser humano e a nossa terra. Perdoa, Pai, os nossos pecados, esteja conosco e brilhe em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meu. Espero que você tenha tido um bom momento de oração, um momento legal com Cristo, um momento legal consigo mesmo e coloque as suas emoções na mão dele, tá bom? Pra que a gente possa juntos não mais espalhar o caos, porém trazer apenas a paz e o amor, que é isso que vai nos salvar. Tá certo? Fiquem com a graça de Deus. Tamo junto. Cante. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor, quero pra sempre servir-te por onde for. Continue cantando comigo. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Por favor, Senhor. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Essa é a nossa oração. Renova, Senhor, meu viver. Toma em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma em mim Teu amor. Você acredita nessa mensagem? Acredita que Ele pode te salvar, Ele pode te abençoar também? Cante mais uma vez o refrão dessa música comigo. Feche seu olho a letra da música que você já conhece. Cante meditando nessa música, na letra dela. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Tem, ó. Tem, ó. Renova, Senhor, meu viver. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Amém? Glória a Deus pela tua voz. Bem-vindo a mais um Bro To You. Durante esses dias de quarentena, estamos 100% online. E quando acabar a quarentena, estaremos com você novamente ao vivo. E pra você que mora um pouquinho mais longe, não se preocupe. Teremos uma forma de continuarmos juntos. Já estamos trabalhando nisso. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um tema muito estranho. É uma parábola de Jesus, mas é uma parábola que à primeira vista parece um pouquinho sinistra. Ela se encontra em Mateus 12, 43 a 45. Diz o seguinte. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E não o encontra. Então diz, voltarei pra minha casa. Lá no homem que ele saiu, né? E voltando, ele a acha desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Naquela época, as pessoas já sabiam que existiam espíritos maus, ou seja, anjos maus, aqueles que Apocalipse mostra que caíram do céu junto com Lúcifer. Porém, havia um problema. Muitas pessoas misturavam verdade com superstição. Havia muita crendice que as pessoas pensavam que eram parte da verdade. Por exemplo, você lembra daquela história do paralítico junto ao tanque de Bethesda? De acordo com João 5, de vez em quando as águas do tanque eram agitadas por um anjo. E quem pulasse lá dentro primeiro, depois do anjo ter mexido tudo, seria a pessoa que ficaria curada. Hoje, sabemos que não era bem assim. Imagina se Deus teria um método tão estranho para escolher um e deixar o outro de lado, para curar um e deixar o outro que não teve capacidade de entrar no tanque. Não funcionava bem assim. Esse verso, em muitas bíblias, está entre colchetes, ou seja, não passava de uma crendice. E Jesus ali, através de suas ações, demonstra que a cura vem do Criador e não de uma superstição qualquer. Havia outras crendices também, naquela época, relacionadas com os espíritos maus. De acordo com os estudiosos, grande parte da população, não só dos judeus, mas de outros povos também, acreditavam que o mundo estava tão infestado de espíritos maus que era impossível você enfiar um alfinete em algum lugar sem acertar um espírito no caminho. Eles acreditavam que grande parte das doenças, por exemplo, eram causadas pela presença desses espíritos em diferentes partes do seu corpo. E como é que esse espírito chegava lá? Fácil, simples, através da boca. Sério, o povo acreditava nesse tipo de coisa, sim. Então, havia algumas formas de você ingerir um espírito mal. Por exemplo, se você não lavasse as mãos antes de comer todas as vezes que o ritual mandava, você poderia estar ingerindo, sim, um espírito maligno. Se você deixasse um restinho de comida, por exemplo, sobre a mesa por um tempo, e depois que você fosse lá e comesse esse restinho, você poderia estar ingerindo espíritos maus. Caso você aceitasse água de um estranho batata, você provavelmente estaria bebendo um espírito mal. Ah, e se você também estivesse andando por lugares isolados por muito tempo, também isso era fatal. Espíritos maus estariam com você. Eles criam que uma das formas de se livrar dos espíritos maus que ficavam na pessoa era através de banhos e, normalmente, águas profundas. Temos falado nas lives e programas aqui no canal da Central que tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava andando aqui na Terra tinha um propósito. Então, além de fazer o que ele fez para nos ensinar, ele também provavelmente adicionou algumas pitadas de informações contra esse tipo de superstição nos seus atos. Por exemplo, Jesus costumava passar a noite em oração em lugares desertos. E depois ele voltava cheio do Espírito Santo e não de espíritos maus, como a crendice popular dizia, caso você ficasse muito tempo em lugar deserto. Além disso, Jesus faz questão de pedir água para uma samaritana, para uma estranha, junto ao poço. Jesus também deixa bem claro para os discípulos que eles deveriam recolher os restos de comida que sobraram da multiplicação dos pães e peixes, a fim de que nada se perdesse. Ou seja, não tinha espírito nenhum naquelas migalhas ou naqueles restos. Jesus queria que tudo fosse aproveitado. A parábola que estamos vendo agora mostra que esse espírito mau andou por lugares áridos, procurando repouso. Da mesma forma que Jesus é tentado no deserto, um lugar árido. Mas Jesus deixa bem claro que não é o lugar ou a aridez do lugar, ou mesmo a presença de Lúcifer em sua frente, que o fez pecar. E sim, as decisões que cada pessoa pode tomar por sua própria conta. Então, nessa parábola, Jesus está pegando parte de uma crendice deles para ensinar algo muito maior. Não é o que você come, ou de quem você recebe a água, ou o quão árido é o lugar em que você se encontra. O que faz com que o mal faça parte da sua vida é a condição em que você mantém a sua casa. Ou seja, a sua mente, o seu caráter. A sua mente está muito tempo vazia? O seu caráter está muito tempo vazio? Como que você está mantendo a sua casa? Veja que nessa parábola, Jesus mostra que o homem se livrou sim do mal, mas sua mente e seu caráter permaneceram vazios. Pode estar até arrumado, varrido, mas se não for preenchido com coisas boas, será um lugar vazio, pronto para pensamentos e decisões ruins novamente em sua vida. Amigo, você está pensando em melhorar a sua vida? Em crescer? Em desenvolver ainda mais o seu caráter? A sua espiritualidade? A sua mente? Não adianta simplesmente você cortar coisas que fazem mal. Você precisa acrescentar coisas que façam bem e que te elevem em direção à eternidade. Enche a sua mente com informações, música, leitura, amizades, conversas, com aquilo que realmente faz diferença. Talvez você vai dizer, Pastor, mas eu não vejo graça nesse tipo de coisa. Como que eu vou fazer? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não entendo o que eu estou lendo. Amigo, eu quero deixar duas dicas para você aqui. Simples e direto ao ponto, para te ajudar um pouquinho nesse desenvolvimento de caráter e de crescimento. Número 1. Busque se aprofundar nos novos assuntos para que você passe a gostar desses assuntos. Eu quero usar um exemplo aqui. Eu não entendo nada de cozinha, de cozinhar e esse tipo de coisa. E aí, quando às vezes a minha esposa quer assistir um programa de culinária, eu acho chato. Por quê? A minha mente não tem base de onde trabalhar com aquilo ali. Eu não tenho de onde vir e para onde eu estou indo. Aquele programa não faz sentido para mim, não tem graça. Por quê? Porque eu não estou acostumado com esse tipo de assunto. Já ela gosta muito. Por exemplo, ela pega uma receita, o cérebro dela faz uma análise daquilo que ela já conhece, com aquilo que ela está vendo agora e planeja aquilo que ela vai criar amanhã. Ou seja, da mesma forma, se você não entende uma outra língua, como por exemplo o inglês, e você assiste um filme inteiro nessa língua sem legenda, esse filme não vai ter graça nenhuma para você. Por quê? Porque o seu cérebro não tem base para entender as informações novas que estão chegando. O que eu quero dizer com isso, nessa dica número um, é se você não entende alguma coisa, persista. Se você não está entendendo a Bíblia, continue. Busque mais informação ainda, para que a sua mente possa criar e estabelecer bases de onde ela pode partir e chegar a assuntos novos. Continue, persista até aquele assunto começar a fazer sentido para você e então você terá prazer nele. Dica número dois, não foque naquilo que você tem que fazer, mas foque aonde você quer chegar. Por exemplo, se você coloca um alvo de aprender inglês, provavelmente vai ver as suas aulas como um trabalho, uma obrigação, algo que demanda muita força de vontade. Ir lá na escola X vezes por semana para aprender o danado do inglês. Mas e se ao invés disso você disser de forma diferente? Eu preciso saber inglês porque eu quero conseguir um emprego em outro país, ou numa empresa onde se fala inglês. Ou então porque eu quero conversar com tal pessoa lá na Inglaterra, ou lá nos Estados Unidos, através do Skype, WhatsApp, ou sei lá. Enfim, o que eu estou dizendo é que quando você foca nas coisas que você tem que fazer, parece mais difícil. Mas quando você joga um sonho, uma paixão, um objetivo, um propósito, o que você tem que fazer é simplesmente os degraus que você precisa para alcançar o seu sonho. Os seus olhos não estão focados no hoje, os seus olhos estão focados no amanhã. O hoje é simplesmente uma breve tarefa que você precisa cumprir para conseguir alcançar o sonho que você tanto deseja. Faz sentido? Ou seja, vamos lá. Dica número um, continue até que aquilo passe a fazer parte daquilo que é natural para você. Dica número dois, não foque no hoje, foque no propósito, no amanhã, no seu sonho. Vamos pegar a dica número dois e usar um exemplo da nossa Bíblia, por exemplo. Vamos supor que você diga para você mesmo, vou estudar, vou ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Talvez quando você acaba aquele capítulo, você não lembra nem mesmo o título dele. Mas vamos mudar esse foco. Vamos dizer que você diga o seguinte, todos os dias eu vou ter um momento com Deus e através da palavra dele eu vou ler um pedaço e vou perguntar para Deus, conversar com Deus sobre aquele pedacinho, aquele trecho. E eu vou perguntar para ele, o que o senhor quer me dizer através desse trecho? Pode ser um capítulo, pode ser um verso, pode ser até um livro inteiro da Bíblia. Mas o foco não é bater cartão, cumprir tabela, ler isso aqui, pronto, fiz a minha lição de casa, estou livre. Não, o foco é diferente. O que Deus tem para me ensinar no dia de hoje? Como eu falei, pode ser um verso ou pode ser um livro inteiro. Porque o seu sonho, o seu foco, o seu propósito não é simplesmente fazer algo, mas é alcançar um objetivo. Amigo, essas são as duas dicas que eu queria deixar para você para te ajudar a manter a casa cheia, a mente cheia, o caráter em constante crescimento. Cada vez que você for fazer alguma coisa, pergunte para você mesmo se aquilo que você está fazendo está preenchendo a sua mente, preenchendo a sua casa para Deus habitar? Ou seja, você está vivendo algo e aprendendo algo que vai levar para a eternidade? Ou será que você está simplesmente esvaziando a sua casa, a sua mente e deixando ela prontinha para alguma coisa ruim? Amigo, que Deus possa te abençoar, que você possa ter sabedoria e se perguntar se cada passo está te levando para mais perto de Deus, se cada passo está te levando para mais perto do sonho de Deus para você aqui na Terra, se cada passo é um passo que você está dando para mais perto da sua eternidade, ao lado do seu Criador. Faça essa pergunta e que a minha oração para você possa ser que a cada dia você cresça ainda mais de acordo com o sonho de Deus. Aquele abraço. Pra onde vou correr Se tudo que eu faço é Incerto Sem ver um pão à frente É difícil me sentir Seguro Como posso duvidar Do meu próprio Criador É sábio, justo, transbordante e perfeição Só o Senhor Só o Senhor enxerga além E me direciona para o bem Me dá um rumo Em meio à indecisão Entrego os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem deste caos Só Ele vê o começo e o final Vou confiar Vou confiar Deus grande em poder Puro e perfeito em bondade Quanto a besta tu sustentas Mantém toda a realidade Não posso duvidar Não posso duvidar Valorável Criador É sábio, justo, transbordante e perfeição Só o Senhor enxerga além É perfeito em glória É perfeito em glória E saber me dar um rumo Em meio à indecisão Entrego os meus caminhos ao Senhor E saber me dar um rumo Sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem deste caos Só em viver o começo e o final Vou confiar É pessoal, infelizmente chegou ao fim O nosso culto jovem Mas não sai daí não Ainda temos muitas novidades Que vão aparecer durante a semana No Instagram Se liga.bro Então segue lá Compartilha com seus amigos Curte Que lá vai ser show a semana E antes de encerrar Eu gostaria de fazer um desafio a você Que você consiga ajudar o próximo Mas sempre se protegendo A gente tem alguns exemplos Agora que vão ser passados Nesse primeiro grupo Ele foi atrás de alimentar os caminhoneiros Que estavam trabalhando E que é um trabalho tão importante para a gente E eles estão passando muita dificuldade Nesse momento E o segundo O segundo exemplo É da escola do centenário Que eles acabaram tendo a ideia De fazer máscaras De tecido E fazer uma espécie de drive-thru Entrava o carro Deixava três quilos de alimento E levava uma máscara Com isso eles arrecadaram Bastante alimento Para a população próxima deles Que estava precisando Então é esse tipo de atitude Que a gente precisa Se tornar mais forte E ajudar o próximo Então Conto com vocês E espero ver o vídeo de vocês Na próxima semana Valeu gente Um abraço Olá amigo internauta Seja bem vindo ao Central Channel Uma rede 100% conectada com você Com programas diários Através do Youtube Facebook Instagram Além de muitas outras surpresas Que nós estamos preparando Para você Temos um encontro marcado Depois do culto Para a gente ter um bate-papo Descontraído Sobre os principais pontos Do sermão Pelo Face Ou pelo Youtube Você escolhe Espero você Oi pessoal Eu estou aqui para avisar Que a nossa lição geral Através do Conexão 7 Ela é transmitida Todas as sextas-feiras À noite E também aos sábados Pela manhã A partir das 10 horas Tanto pelo Youtube Como através do Facebook Da Igreja Central de Curitiba Tchau Estudando a lição Com os jovens Na segurança do celular Com o Bro Connect Ao vivo Sábado 10 horas da manhã No Instagram Arroba Se Liga Ponto Bro Fica ligado Vem com a gente O nosso culto divino Está chegando Na sua casa Todos os sábados Às 10h30 Através do nosso site Facebook Ou Youtube Da Igreja Central de Curitiba Toda sexta-feira Às 19h30 Vamos começar O nosso culto De louvor a Deus Vamos abrir O nosso sábado Com muita adoração E gratidão a Deus Te vejo Às 19h30 Sexta-feira Toda sexta-feira No Youtube Da Igreja Central de Curitiba É um programa mais jovem Pra você louvar E adorar a Deus E também Se aprofundar mais No amor do Criador Não peca Sábados Às 5h da tarde No Facebook E também no Youtube Da Igreja Central de Curitiba Fique ligado nas datas Pra não perder nada Você pergunta Nós os pastores Respondemos Toda semana Um novo assunto Todo domingo Às 16h Nós Nos encontramos Todos os dias Às 8h da manhã E às 18h30 da tarde Ao vivo Com um convidado diferente Adorando o nosso Deus No Instagram Arroba IASD Central Curitiba Te espero E fique por dentro Quartas-feiras Às 19h30 Sempre no canal Da Igreja Central de Curitiba No Youtube E no Facebook A lógica do livro É um estudo bíblico Aprofundado Onde nós vamos estar Tratando de assuntos complexos Porém Buscando a resposta deles Na palavra Toda quinta-feira Às 17h Da nossa casa Para a sua casa Da nossa casa Da minha casa Da nossa casa Nossa casa Nossa casa. Pra sua casa. Pra sua casa. Para sua casa. Para sua casa. Central Channel!